À medida que a cidade vai crescendo, o trânsito vai ficando mais caótico Essa é a situação do ponto entre a rua Barão do Rio Branco e a Avenida Governador José Lindoso O histórico de acidentes e retenção no local foi determinante para o projeto do complexo viário ser colocado em prática O prefeito de Manaus, Davi Almeida, comentou sobre o processo de indenizações das casas desapropriadas que deve acontecer antes do início das obras Aqui e na bola do produtor, nós reduzimos de 80% a 85% o valor das indenizações, das desapropriações Isso seria um recurso da prefeitura, com tecnologia, com novos técnicos, pessoas que vieram de fora que analisaram todo o raio de atuação, de trafegabilidade, tudo isso, altura Isso fez com que nós economizássemos de 80% a 85% nas indenizações, isso é muito importante frisar O complexo viário Barão do Rio Branco faz parte do pacote de obras lançado pelo governo do Amazonas O projeto prevê que algumas mudanças sejam realizadas no entorno do complexo com o intuito de desafogar ainda mais o trânsito na região em horários de pico Entre as mudanças previstas está uma intervenção de 200 metros para cada lado da rua Barão do Rio Branco Algumas ruas no entorno devem passar por um alargamento e uma outra via deve ser aberta Quase 53 milhões de reais devem ser injetados para a construção do viaduto O secretário municipal de infraestrutura, Renato Júnior, também esteve presente na assinatura da ordem de serviço e comentou sobre como o trânsito vai ser impactado durante as obras no local Que as intervenções nessa área sejam levadas para o centro do canteiro central Ou seja, desviar o fluxo para o meio da pista e com isso nós com certeza teremos o menor impacto no trânsito nessa região Tanto aqui como na rotatória do Rei Pelé nós teremos pouco impacto no trânsito nesse primeiro momento Para que nós possamos ter aí uma trafegabilidade dessa via totalmente liberada A previsão é que as obras sejam concluídas dentro de um prazo de 18 a 24 meses Ao todo o complexo terá no mínimo 12 sentidos diferentes para os motoristas seguirem Então, vamos lá!